Dia Flem C Princiano Dia Uh Yeah Movimento a cena sempre no cenário Perto da vitória a luz de ser otário Niggas infantis eu ponho-me infantário Trouxe mais palavras em pronto o dicionário Heres dizem és um cara grosso Faço rir mas brinda não se coço Tome o meu aquilo que é vosso O que é meu é meu, o que é vosso é nosso Eu vou mostrar a vocês o que é réplica Não sou culpado da mente egocêntrica Rima vazia com ideia desértica Flow assassino essa mente é maléfica Inteligência que eu tenho é congênita Agio de forma nocífica e diversica Putos eu mato de forma sintética Já não paro porque eu tenho foco Vocês são comédia tipo velho moco Rimo tanto sem nenhum valor mas todos preocupados em me dar o troco Fazem tudo pra me ver o impacto Me demanifesto tipo a voz do foco Tão cunhados sempre belas costas A pessoa não não ri mas eu vou tudo de novo Yeah Faz tempo que eu caminho Nigo eu já não paro Todas as pragas não conseguiam rir em toda parte Pois comigo não conseguem porque eu tiro o start Já não paro Já não paro Faz tempo que eu caminho Nigo eu já não paro Todas as pragas não conseguiam rir em toda parte Pois comigo não conseguem porque eu tiro o start Já não paro Já não paro Doando desde que entrei Neste movimento Metangola em movimento Com as minhas barras eu mostrei Que chegou o meu momento Já não paro Já não paro Olha eu Estou focado no sucesso com os meus Todos os dias caminhando com o nosso Deus Doa-la de graça nesses puto wake Dobado na banda desses puto wake Não adianta to borrado O teu sucesso aqui já deu Doa-mo ri mas nesse puto wake E digo a eles que são super web Eu ando comigo é mais forte nesse web E eles dizem que eu sou o rap favorito deles nesse web Faz tempo que eu caminho Nigo eu já não paro Todas as pragas não conseguiam rir em toda parte Pois comigo não conseguem porque eu tiro o start Já não paro Faz tempo que eu caminho Nigo eu já não paro Todas as pragas não conseguiam rir em toda parte Pois comigo não conseguem porque eu tiro o start Já não paro Já não paro Momento curcial Já não há quem acorde Mudo mente Se te veis adormir então acorde Palavras motivação Mene vitamina Não pisa na minha colmeia Mene vitamina Todas as chagas prestendidos Ninguém como um manchilho Amitiu Desde o teu perfil Melhor do que eu já que tu é preciso Para tudo a bombar faz parte do estilo Depois a minha atleta sempre cura de estilo Pena minha peça Contra o que você tem Não mora aqui Tem ninguém a ver Quando tem ver Já fazendo as queixas A brincar no crepe Oh! Let's go! Este dia eu não paro Quanto bolos leva Cable Ligado com a treva Vou apontar os raps Parece que eu vou deixar Rarato com o salmo triste Eu já só começo Com o guiabaco Eu sou o guiabaco Eu sou o guiabaco Faz tempo que eu caminho Nigga eu já não paro Com as minhas pradas Deu sozinho Rer e sobreparo Pois comigo não conseguem Porque eu quero estar Já não parou Já não parou Faz tempo que eu caminho Nigga eu já não paro Com as minhas pradas Não sou o guiabaco Eu sou o guiabaco Pois comigo não conseguem Porque eu quero estar Já não parou Já não parou Tchau, tchau, tchau!